Fala aí, aqui ó, essa aqui ela não entra aqui ó, ela bateu lá, tá vendo aquilo? Teria que dar um passezinho aqui, pra ela poder ir até o fundo, porque aqui vai a sede, no eixo. A sede, o que acontece? Essa gacheta aqui, ela é maior por fora aqui ó, essa é menor aqui, o raio aqui ó. Tem que encurtar a sede, porque essa sede aqui, se ela for muito grande, ela vai bater aqui, daí o que acontece? Não veda, porque ela tá batendo na carcaça, na carcaça da gacheta. Então dá um rebaixo aqui e um rebaixo aqui. É, a sede tem que ser exatamente igual essa coisa da gacheta, tá? Igual a borracha. Que daí o que acontece? Ela vai bater ali e vai forçar pra dentro, né? E se for essa aqui, ela bate aqui e deu, não vedou, né? E aqui ó, ele vai ter que fazer essa gacheta, né? Altura, né? Isso aqui, ele vai ter que pegar ali e dar um... não sei se precisa... Ferramenta e comer por dentro. É. Aqui por fora eu acho que até igual, talvez é só rebaixar ela mais um pouquinho, né? Uhum. Porque se botar assim ó, o que acontece? Ela vai ficar um pouquinho pra fora, pra cima, não dá, né? Aí não veda aqui por fora. Porque esse eixo aqui, esse eixo trabalha o mais próximo possível daqui, né? Sim. Ele não pode bater aqui, né? Pode encostar, mas ele tem que ser uma folha... Minima coisa. Minima coisa ó. Que daí ele vai tá apertando a gacheta, né? Sim. E vir dando aqui o máximo possível. Porque vir dando não, trabalhando o máximo possível, né? Porque ele tem que girar aqui. Isso aqui gira, né? Sim. Ele gira aqui ó. Ó. Então ele tem que ficar quase...